Ai ai, com quem que eu defendo? Com a minha rola Essa rola grande aí Mas isso é indefensável, cara Então é algo que eu preciso R.O.L.A. Férias R.O.L.A. Temos trabalho pra fazer Ó, então eu sempre joguei desse lado nessa tela Nunca tinha jogado do outro lado É, desse lado é mais forte mesmo Eu também achei Os pontos que dá pra pôr metralhadora Parece que o Pireta Não entendeu a piada Pois é, isso porque o pai dele tem um bar Pireta Isso era uma piada? É Era tipo uma anedota Sabe? Foi péssima É, entendeu Existe alguma boa Destilado mais forte, cara Entendeu? A perspicácia da piada Os adversários estão atacando Essa aqui tem futuro Caralho Caralho, mas já? O time deles é tecnicamente superior Mas o nosso time tem coração, mano O nosso time tem coração, mano Meu Deus O nosso time tem amor, tá ligado? É Aquele suposto japonês, sabe? Pronto, tirei essa porra daí Branco atirador, cabeças abaixadas Ai, matei a Tracer Vagabundo Ai, tem a Sniper lá em cima Já matei Já matei Ai, ai, ai Caramba Tô procurando não, mas acho que eles invadiram a casa Ai, caralho Tô matado aqui, velho Vocês vão deixar? Aparentemente vão, né? Tô invadindo, tô invadindo Tô capturando Tô capturando Tô capturando Vocês vão deixar mesmo? Caralho, que porra é essa? Uma Tracer aqui do meu lado Mano, o time é muito ruim, velho Vocês são muito ruim Que pariu Não sabe defender porra nenhuma Morri? Nossa, na boca Morri, mas vou levar Vai levar o que? Vai levar a rola É isso que você vai levar Levei um Levei um, cara Ah, levei três nessa porra Vou levar quatro Acho que é melhor ir com ela Ó, é isso que você vai levar Ó, ó Tá vendo? Tô fazendo as coisas com a mão Como se fosse uma piroca batendo na sua cara Cara, você tá gravando isso Estou Matei Legal Impeça-os Matou no meio do ult Já era Caramba Estou em chamas Onde que é o outro ponto? A gente passa por ele, porra Mas a gente passa por ele, porra Ahn? O que foi? A Tracer tava atrás de mim É, tá morto agora, não tá? Então eu acho que eu vi Tá Então, falei, me salva aí Depois eu te agradeci Seu merda Cara 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 É a guerra A guerra faz com as pessoas Eu vi Eu vi O soldado passou E caiu lá embaixo Tá Morreu Morreu Tá morto agora Acho que a Tracer tá aqui também Tá Tá atirando em mim Já achei ela O maluco tá no CSK Vem Eu não vi Matou Eu achei que era a nossa Que tava aqui O cara já tomou Já era Não tem como eu colocar a torre Claro Perdemos Perdemos Perdemos, amigão É, se o Lego tá lá fora Nossa, que derrota ridícula Nossa, olha só eu novamente O jogo foi tão bosta, tão bosta Que olha só quem foi o melhor da partida O jogo foi tão bosta, tão bosta Nossa, tiro na boca Mano Mano, pior que eu só fiz isso essa hora Eu acho Ah, eu matei dois caras aí Tinha de bosta de jogar É, Pirita, parece que alguém fez mais do que você, cara Mais do que? Alguém votou em mim, não sei quem Tão lunático Alguém soube reconhecer o meu esforço Esforço Nossa, o time tá merdão, hein O time tá merdão